Oi, eu sou Juliana Schalke. Eu sou Henrique Guimarães. E esse é Martim. E a gente queria mostrar pra vocês o quartinho do Martim. Então, a gente começou a pensar o quartinho do Martim a partir de uma ideia de cores. Porque inicialmente era que tivesse a ver com o ar, com o céu. A gente tinha um nome na cabeça. Um nome de menino e um nome de menino, né? A gente nem sabia se era menino ou menina. A gente comentou que seria legal ter o nome, ter o mar no nome desse nosso bebê, né? Falei, puxa, e se for então o menino, se for Martim? Foi meio na hora, assim, a reação. Quando ele falou Martim, aí eu fiquei arrepiada. Tive uma sensação doida, assim, eu falei, ih. Esse é o nome. Acho que é esse daí. Ficou, né? Ficou, é. Foi meio tipo, nossa, então ele quer esse nome. E aí